Oi,皆-san! Konnichiwa! Ogenki desu ka? O mais comum é irashai-ma-se, mas tudo bem, a ideia é que irashai-ma-se usa mais em loja, né? Ohei-wa wa duchira desu. Este é o seu quarto. Ohei-wa kuchira desu. Miyasa falou, wa suteki na ohei-wa. Ó, que quarto fantástico! Atamosa falou, oni-wa mo arimasu. Então, também, pi de yasu, quarto. Mas ele é muito caro. Aqui já foi o inverso, né? Contornando dos avessos. Fiquei cansado, foi divertido. Tsukareta kedo tanoshikata. É difícil, mas é interessante. Muzukashi kedo omoshiro kata. Ou então, omoshiroi desu, né? Pode ser também. Vamos ver uma frase extra. Gomen kudasai. Ou de casa, né? Kanji a título de informação taki. Waterfall, que é a cachoeira. E os aspectos culturais. Passeio em Kyoto. Kyoto é um lugar mágico no Japão. Para quem não sabe, é a antiga capital do Japão. Antes de ser Tóquio, era em Kyoto. Então, são templos maravilhosos. São jardins maravilhosos. São passeios maravilhosos. É uma experiência maravilhosa. A cada esquina. O que é isso que eu falei? Em Hongo, japonês. Vamos nos esforçar. Tá bom?